é legal nossa não tem uma só que me odiada esse cara guerreira esse cara aí é da molesta porque a pessoa que usa a ver ela não achar aí meu deus esqueci de colar muito ao som do jogo deixa eu aumentar agora mesmo que eu perca em uma cidade não tem problema o almoço me espera que elegância não galera pessoa elegante assim né esperou amiguinha cara que nossa a minha ajuda eu lasquei ele também desculpa moço foi sem querer a minha ajuda eu disse que ia ser promovido no comando vai ser mais não que elegante que deselegante carlos que fica a mano foi foi triste cara a galera quando vê o et jogando assim desiste né faz nossa caramba e jogando eu não consigo a cara o cá me ajuda o xbox o xbox chega travou ele falou não é muita coisa para mim eu não eu não consigo eu não consigo aí travou os coqueiro aqui ei tá vendo eu não a cara a árvore para que colocar a árvore no gta mano não dá tá certo a árvore novo não velho o xbox tá travando minha a cara de novo mano duas vezes mostro rápido ó a eu acredito que eu não tá eu fiquei eu é com o cara que disse elegância viu na moral cara isso não se faz com os e três não a cara tô muito triste na moral corrida elegante dessa que a pessoa não pode fazer né porque tá errado errado que opa aí a árvore atrapalha é poste é explosão e não é explosão já acabou nossa cara isso é muito velho ai cara eu gosto de explosão já acabou é muito velho do meu tempo mesmo tempo e difícil a dizer desde que eu não vivi molesta planta ainda a gente roubava o sinal da terra que que é isso mano você não juraste de parque o que é isso tá né ó ele vai tá ó ó ó a terra está com a loja tá me zoando porque tá travando tá o xbox cara tá errado não tá certo isso tá os caras tão conversando mano me ajuda a cara me ajuda aí mano isso é falta de respeito cara ninguém respeita as pessoas não ninguém sabe jogar elegantemente esse moço do hacker querendo usar hacker esse próprio amiguinho ele tá zoando comigo como a rockstar falou até a rockstar achou possível e quando a rockstar vim achar algo assim enfim isso aí mesmo é problema cara é deselegança demais me ajuda aí ai meu deus cai não tem bomba aqui eu tô com medo já quando esse moço me espera porque tem uma bomba isso aí ah meu deus é o me ajuda mano quer ver que vamos poder ficar certeza que vamos poder aqui eu já tô vendo mano eu vou morrer essa corrida todo dia a moral viu só chega ficar triste cara deprimida sabe por que isso com certeza agora desabafa o que é cara eu sou meio tempo que eu vi o planeta que eu tenho tecnologia avançada que não domina terra eu não sei mano porque a pessoa vai em elegância saltando aqui o elegantimento parece a minha até aqui tá de zoa com a minha cara eu vou tomar em ser de novo cara o almoço ali gosta muito doidão né gente então nunca saberemos o que que tá acontecendo com essa geração que só quer explodir gente elegância tá namorar sua corrida aqui foi a corrida mais elegante já fechado a terminou foi elegante o final